Atenção, Pérola! Vocês estão de novo para uma experiência cinematográfica única? Chegou a hora de reunir a família e os amigos para o cinema na praça! Metade da rota, já cumprimos a nossa função, divertindo um monte de gente aí nesses últimos três dias. Vamos dar a nossa pausa e continuamos a nossa batalha pela cultura e pelo cinema. A carreta do cinema na praça já está posicionada aqui em Pérola e a gente está muito grato por todas as cidades onde a gente passou até agora. E lembrando que a gente está na metade, então ainda tem muita coisa para acontecer. Você que está aí acompanhando, fica ligado que o cinema na praça ainda não terminou. Foi gratificante até agora, esperamos ser melhor daqui para frente. E aí pessoal, estamos aqui preparando tudo para essa cidade linda que é Pérola e ansiosos pelas próximas cidades que o cinema na praça irá passar. É isso aí, está todo mundo convidado hoje em Pérola, marca aí exatamente a metade do nosso percurso. Então já foi muita coisa, mas ainda tem muita coisa para acontecer. O que eu posso falar? Só posso falar que foi maravilhoso e vai continuar sendo maravilhoso.